Que não pegou no policial, porque ele foi esperto, acho que ele se jogou. Deixa eu ver se ele se joga aqui. Ah, com certeza, ele joga a moto e sai de banda. E o cara atira, dá pra perceber que sai da chaminé da arma do cara, do bandido, o cano ali, você vê a fumacinha. O bandido atirou, mas o policial deu quatro tiros nele, ou três, e a arma falhou. A pergunta pro comandante Wesley, aliás, é um prazer falar com o comandante Wesley de novo, comandante Wesley, a arma falha, e eu não sei se é a arma pessoal dele ou se é a arma da corporação, né? Porque a arma de agente de segurança, ainda mais o policial que tá na linha de frente falhar, costuma ser meio caminho andado pro túmulo, né? Não é isso, comandante? Boa tarde, Nathena, boa tarde a todos os telespectadores. Uma satisfação voltar a falar contigo, Nathena, falar dessa situação que aconteceu em São Bernardo, um batalhão, aí o sexto batalhão, o policial de folga, né? Um policial atua no departamento de bombeiros, né? Ele é bombeiro da polícia militar, ele trabalha em outra região, ele tava ali, né, deslocando-se com a sua motocicleta, o indivíduo tentou ali fazer um roubo aos seus pertences, né? Provavelmente iria levar celular ou outros pertences aí de valor. Vemos a audácia, vemos a maldade desse indivíduo a realizar o disparo aí contra a vítima, né? Não sabia até o momento se seria policial militar ou não, mas um policial utilizando-se aí do seu armamento, um armamento particular, viu, Nathena? Não é o armamento que é utilizado no serviço operacional. Então, infelizmente, por vezes, há uma falta de manutenção, pode acarretar algum tipo de falha, né? Não sabemos a qualidade do material, de munição, enfim. Não vou entrar nesses meandros porque não sabemos, de fato, o que se desenrolou em relação ao armamento. Vai ser feito um trabalho de perícia pra até identificar onde houve aí a falha. Mas vemos aí que, infelizmente, essa audácia desse indivíduo e os três disparos, né? Então, além da tentativa do roubo, teve essa tentativa também de homicídio, né? Contra essa vítima. E a tentativa de homicídio ficou clara, né? Ficou clara, porque saiu, dá pra ver lá. O policial atento, né, Nathena? Se desembarcou, buscou ali um local ali pra se abrigar, tentou ali realizar o disparo pra se defender. Porém, aí, o armamento não colaborou. Mas a polícia militar segue firme. A região, como eu disse, já em outras participações que eu tive, São Bernardo é um local muito bem patrulhado. Eu conheço a região, trabalhei, inclusive, por lá. Os policiais são bastante dedicados. E temos, né, hoje, a menor taxa de homicídio no Estado, né? Período histórico. Então, com certeza, a Polícia Militar, juntamente à Polícia Civil, realizarão um trabalho ali intenso pra que esse indivíduo seja preso. E qualquer outro que tente realizar roubos aí na região será preso também. Teste para sempre. Teste para sempre.